olá criançada olá pessoal olá turminha do youtube hoje é sábado 22 de maio de 2021 bom pessoal hoje eu vou apresentar a coleção friends que a nova campanha do bobs mês de maio tá bom bom mas antes não esqueçam de deixar o like tá aperta aí no símbolo do positivo não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos você que é novo no meu canal se inscreva clicando aqui embaixo e clique no sininho e por último ó me segue nesse instagram aqui ó lucas caio mc nesse instagram que eu posto as fotos de todas as minhas coleções tá bom bom é e vamos mandar um salve aqui né é um abraço agradecer a galera a galera aqui do canal ó vamos começar aqui pelo davi tavares solto ele que pediu essa campanha traga a nova campanha do tri kids do bobs olha aí e deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar né é o maio de 2021 um friends por favor ó tá um dia atrás bom eu tava procurando mais um aqui ó outro inscrito que me pediu foi o matéu silva ó três horas lucas traz é do bobs de maio que são os friends matheus silva salve abraço muito obrigado continuo nos prestigiando aí hein vamos lá então vamos lá então vamos lá então vamos lá então mais um salve e um abraço aqui o último sorteio um aqui ó tv tum ó há uma semana dá um salve para mim seu próximo vídeo lucas meu nome é ronald bom então tá dado aí salve um abraço muito obrigado ronald continue nos prestigiando aí vamos lá então vamos em frente que atrás vem gente essa campanha então é do bobs pessoal não vai confundir hein é do bobs tá vai estar até é não sei se já começou mas essa campanha vai estar presente aí nos restaurantes bom até dia 27 tá bom vai estar em todos os restaurantes só coleção friends é a campanha desse mês aqui ó a coleção completa tem seis três personagens o brinde aí você vai pagar aí uns 12 reais eu nem sei quanto eu pago e eu sei que eu quero comprar lá bom então a primeira personagem que eu vou trazer é a mônica olhei e todos eles vem com essa base aqui ó com nome você pode comprar o combo com lanche né e o brinde separado tá bom olha aí ó tem média uns quatro dedos que equivale a oito centímetros tá acabou de chegar mas até o dia 27 vai estar em todos os restaurantes então próximo que eu vou trazer é o chandler ó ele vem com um patinho ó um pato deve ser um patinho né um e aí e aí e na verdade são uma caricatura né e aí e são os personagens transformado em e desenho animação né e vamos para o terceiro personagem aqui ó que é a FIB ó e aí e aí e aí e aí a FIB ela vem com um um violãozinho e o ukulele é um dos dois aí ó muita gente não gostou dos cards do Sonic né eu vi lá no nos comentários então o Bob está retomando aí com os os toy arts aí as minifiguras né muito bonito né então essa aqui foi a FIB vamos deixar aqui ó vamos para o quarto personagem coleção Friends campanha do mês de maio do Bob Muita gente estava me perguntando ó aqui ó próximo personagem é o Joy o Joy o Joy vem com um lanche na mão né ó deve ser um lanche eu tô tô tentando enxergar aqui pela cara não sei se é um lanche ou se é um pedaço de um bolo aqui né tá o Joy o Joy também todos eles tem um tamanho padronizado né tá então esse foi o Joy e vamos para o quinto e o penúltimo personagem que é a Rachel ó ela tá com uma xícara na mão e três sacola na outra mão ela tem umas mechas aqui no cabelo olha olha Amém. Tá bom? Todos eles estão bem bonitos, bem pintados. Realmente, para quem gosta da série Friends vai querer ter essa coleção. Fiquem atentos aí na sua cidade. Vamos então apresentar o sexto e o último print. Depois eu vou ver os preços certinho aí, que eu não lembro, tá, quanto eu paguei. Eu vou lá olhar na nota lá e deixo aqui nos comentários aqui embaixo. Então, o próximo, o último é o Ross. Ele está segurando... É um bichinho aí, ó. O que que é isso? É um dino? Mini dino? Olha aí. Já vou dar um close aqui no dino aqui, ó. É que eu não consegui dar definição aqui, ó. Então é isso, são todos eles feitos em PVC, ó. Semimaleável, né? São estatuetas estáticos, não tem articulação e a base não desencaixa. É bom que você não perde, né? Pronto. Coleção completa ali, ó. É, a Mônica, o Chandler, a Phoebe, o Joey, a Rachel e o Ross. Olha aí, ó. Na sequência certinho. Bom, pessoal, não esqueçam de deixar o like, ó. Aperta aqui no símbolo do joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários e observações aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Tá? Clicando nessa setinha pra direita. Você que é novo no meu canal, se inscreva, ó. Clique aqui embaixo em inscrever-se. Clique no sininho também. E como eu falei, ó. Me siga nesse Instagram aqui, ó. Meu Instagram. Vou colocar as fotos dessa coleção mais tarde. Lucas Caio MC. Tá bom, pessoal? Ó, eu vou deixar mais um pouco ali na tela. Dá um... Um zoom, né? Dei um zoom aí, ó. Tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até mais e tchau, tchau.